Me diga então, diga então, como fiquei assim Sem a um ou outro alguém, preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir, mas porque eu não sei Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e livre Não me procure, não procure olhar Para mim E aqui nesse mundo que entrei pra ficar Não posso te machucar Vamos pra casa, a gente descansa em casa Parece que eu estou no deserto de Sarah Agua Vamos lá, a gente descansa em casa Deixa eu ficar lá em casa Ah, você não tem amor no seu coração mesmo, né? Poxa, Vitor Tu que não tem Você que tá me fazendo andar aqui Eu tô quase morrendo Tá muito calor Para de drama, vamos pra casa Eu tô preocupada com a raiz Até agora eu não me dou notícia Será que a locadora tá aberta? Acho que não Pode ir na porta Eu tava com fé Eita, tudo escuro Sai pra lá, rapaz Eu não vou entrar em situação não A gente sabia o que tem lá Ah, o que você tá rindo? Oxi Não é, podia ter um monstro Eu tô brincando Não, brincadeira É um monstro de verdade Tinha aqui, ó Mas ele sumiu Fica aí com o seu monstro, então Eu tô indo pra casa Parece que alguém não vai ganhar café Que eu tô indo com o meu monstro Babá Ai, não bate em mim Não faz eu correr Não faz isso Eu tô cansado de verdade Ah, meu Deus Que drama Que drama Eu tô cansado Se você não se cansou Eu tô cansado Nossa Tá fora de forma, hein Por que fora de forma? A gente fazia isso todo dia A gente fazia isso todo dia Nunca reclamava de ficar de casa Ah, mas agora eu tô mais cansado Porque eu tô ficando velho Tá fora de forma Hum? Eu? Tá fora de forma Tô não Tô não Quero que tu percebeu uma coisa O que? Lembra que há um tempo atrás Sempre que a gente passava aqui Aquelas duas pessoas Tavam sempre ali É mesmo, né? Elas estão sempre ali O que foi que foi? Será que são aqui daqui? Será que são... Não sei, deve ser Do ano, eu acho Calma aí Sempre estão ali Todo dia? Sim Todo? Todo dia Ah Às vezes eles só gostam de vir aqui também Ah, a gente tem certeza que não tem também É Às vezes eles só gostam de ir ali e tal E sei lá Ficar curtindo Bom, eu não sei o que aqui dali é Um bar do que? Será? Eu acho que é... Aqueles... Sei lá Deve ser aqueles bar É, tipo isso Eu entendi o que quer dizer Mas eu não falei nada Mas eu entendi Eu li sua mente Ah Você li a mente também? Mas eu... Tá fazendo cada coisa em sua vida Lembrando que Seu irmão vai vir hoje, né? Vai? É, ué Já deu já os dias Normalmente ele vai vir hoje Vai ali Uhum Mas agora calma, toca Agora você tem que ter calma nesse momento Por quê? Pra você não tomar um susto Que pode ter alguma coisa Você tem que fechar o seu olho E atrás de mim Ah, meu Deus É, vem Vai que tem um rato Se tiver um rato não pode te proteger Tu me protegia, até parece É, você não viu o tamanho daqueles ratos Mas faz isso sair gritando Não, mas... 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 Meu Deus do céu! O que aconteceu aqui? O que aconteceu? O que tu e o Hyde fizeram? O que foi? Caneki? Hyde! O Hyde não tá aqui Caneki, vem cá O que? Placa Placa Isso só foi o começo de Caneki O investigador Tem sangue? Mas que droga! A gente tem um zéu aqui Toda uma bagunça Mas que inferno Eu tinha arrumado tudo Tinha arrumado o que, Caneki? Era uma festa surpresa, sua anta Você não tá vendo? Ah, tá Meu Deus Foi uma surpresa do que a gente Imagina que seria, então Mas eu tinha arrumado tudo Eu tinha feito tudo, né? Eu e o Hyde Tinha preparado tudo Todas as coisas Todas as histórias Todas as... Cadê o Hyde? Hyde! Isso que eu tô querendo saber Deixa eu ver se ele não tava no sonho Hyde! Meu Deus Hyde! Mas que droga! Não Quem é? Ele não tá Ele sabe que eu era investigador? Ou foi o investigador? Eu tô achando que... Sabe que você era um investigador Agora é uma boa pergunta Quem? Mas essa é a questão Quem fez isso? Ele já conhecia esse lugar? Droga, cara Eu tinha feito tudo bonitinho Tava tudo planejado Nossa preocupação não é essa, Henrique Nossa preocupação é achar o Hyde Mas você não sabe Eu tinha tudo feito Ó, aqui, ó Aqui Por que vocês mandaram fazer um bolo Se a gente não come? Mas só pra dizer Pra soprar a vela Entendeu? Ah, tá Entendi Só pra dizer Porque aniversário sem bolo Não é aniversário Entendi Ah, cara O que foi esse desgraçado? Eu vou matar Eu vou lá na CCG Eu vou lá na CCG agora Eu vou lá Eu tô indo Vem cá agora Volta aqui Volta aqui O quê? Não, agora não A gente precisa achar o Hyde primeiro, tá? Eu vou lá na CCG Ele deve estar lá Eu tô indo Não, volta pra cá Fica aqui A gente não sabe se foi alguém Alguém gol Se foi a CCG mesmo Que fez isso É, isso é verdade Tu vai lá Tu vai acabar se entregando E vai morrer Qual o sentido disso? Vai matar todos lá Descontrola, caniquinho A gente precisa achar o Hyde primeiro Achar o Hyde é a nossa prioridade Inferno Como que a gente vai achar Essa desgraça também? Ele pode ter sido pego Ah, isso é óbvio Tem sangue pra caramba Ou talvez ele não tenha chegado A vir pra cá Isso daqui pode estar assim Antes dele ter saído do parque É, mas é a... Ai, cara Que dia maluco Primeiro massacre no parque Depois encontramos o helicóptero Aí, agora é isso aqui? Cara, eu tô ficando impaciente Espera aqui O quê? Perceber que todas essas coisas Estão perseguindo a gente Sim Não tem ninguém atrás de ti É De novo Não sei o que os caras Tem contra mim, viu? E agora aqueles gols Com o olho branco Totalmente diferente Que eu não faço a mínima ideia O que é A gente tem que começar A descobrir o que tá acontecendo Começar a começar Então é lugar, tá? A gente precisa saber O que a gente vai fazer Primeiro lugar A gente tem que saber Onde é que o Hyde tá E se ele tá bem Olha, bem Eu acho que ele não tá Porque primeiro Aqui tem sangue Então isso é um mau sinal Segundo lá naquele parque Tinha muito sangue Mas esse sangue pode ser De outras pessoas, né? Sei lá Tipo, vai que a pessoa Que veio aqui Ela se machucou Enquanto tava quebrando tudo Pode ter se machucado no vidro Quebrando o vidro Pode ser Mas eu duvido muito, viu? Realmente Eu duvido muito E conhecendo o rádio Do jeito que ele é Se alguém invadir Se esse daqui Ele saia correndo Gritando pelo meio da rua Mas esse ele foi Pego de surpresa É Muita coisa pode ter acontecido Ai, que inferno Gostava tudo Tá, a gente Também tem que descobrir Quem eram aqueles gols De olho branco Então Aquilo lá é Obviamente que era experimento Agora de quem Experimento Pois é Assim como pode ser Da Oguilha Pode ser da CCG Assim como pode também Ter outro grupo Fazendo esses experimentos É, tem várias coisas Que podem estar acontecendo Agora o Raio Desapareceu de novo Cara, eu tô Eu tô realmente triste Muito nervoso Muito estressado P da vida Ai, cara Tô enfurecido Sério Não aguento mais isso Ficar assim Não vai adiantar nada A gente tem que Parar, pensar Vai sim Eu tenho que ficar Estátuo pra aleijar Doisinha aqui Nós ia cantar parabéns Pra você Aí nós ia entregar de presente Aí eu chegar pra você Com uma rosa Que eu tinha deixado Guardado ali E ia falar pra você Toca, você quer Amorar comigo? Aí eu ia fazer assim Mas agora, ó Ó, ó, ó Ó a desgraça que aconteceu Olha a tamanha Da desgraça Que está acontecendo Com a merda Da minha vida de novo Eu vou pôr um fim Nisso, Toca Eu vou pôr Uma droga De um fim Nisso Eu sei que você não vai Então dessa vez Você vai me ajudar Tá, só que pra isso A gente precisa falar Com o Yato primeiro Cadê essa desgraça Que não aparece? Alguma coisa É uma droga Espero que ele não tenha Nada a ver com isso Ai, cara Não Ele não vai ter Nada a ver com isso O jeito é esperar, né? Já está tudo acontecendo Errado O que mais que pode acontecer? O Yato morreu? Não, eles podem tocar uma bunda Será que não fizeram nada Ali em casa, também? Não Bom, a porta está aberta Ah, você quer saber? Nem quero lá Mas e se tiver alguma coisa Mais desgraça Vamos só esperar o Yato Já já ele chega Ele falou que ia chegar No pôr do sol E já está Chegando Troca Menos mal